Música Olá, hoje o Atitude BR recebe o senhor Milton Santos, que é presidente da nossa Caixa de Desenvolvimento. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esse importante papel da nossa Caixa no fomento das atividades empresariais de pequenas e médias empresas. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar com você, Thiago, no seu programa. Meu Deus, eu que agradeço. Milton, me explica um pouquinho, explica para os nossos telespectadores o que faz a nossa Caixa de Desenvolvimento, qual o papel dela atuante aqui no Estado de São Paulo. Olha, a nossa Caixa de Desenvolvimento é uma instituição financeira que foi autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil em 2009, por volta de março, abril de 2009. E o papel da Agência de Fomento Paulista, a nossa Caixa de Desenvolvimento, é fundamentalmente apoiar a pequena e média empresa do Estado de São Paulo, financiando projetos, financiando investimento fixo para que essas empresas tenham condições de se tornarem mais competitivas nos mercados em que atuam. Como é que funciona esse financiamento? Esse é um gargalo, acho que, de todo empresário buscar financiamento e essa atividade agora da Agência de Fomento Paulista é muito importante. Como é que funciona? Como é que essa pessoa procura? Quais são as linhas? Quando nós começamos a estruturar a Agência de Fomento, lá por volta de março, abril, como eu disse, do ano de 2009, uma das coisas que mais nos chamou a atenção era a dificuldade de chegarmos nessas empresas, porque como um Banco de Desenvolvimento que somos, nós não temos uma rede de agências para poder interagir com esses clientes. Então, a solução primeira que nós criamos foi de fazer convênios com associações de classe, como, por exemplo, na Fiesp, para atender a indústria, fizemos convênio também com a Fiesp para atender o agronegócio, FEComércio para o setor do comércio, e assim nós começamos a fazer esses convênios, de sorte que hoje já existem mais de 60 entidades de classe do setor produtivo, que tem convênio com a Agência de Fomento, de sorte que os seus associados podem obter financiamento através de encaminhamento desses pedidos de financiamento por essas entidades de classe. Sr. Milton, que tipo de exigências são feitas para essas empresas na hora de tomar um financiamento da nossa Caixa? Então, as empresas que podem tomar financiamento com a nossa Caixa de Desenvolvimento, primeiro, são empresas que estão localizadas em São Paulo, esse é o primeiro aspecto que a gente considera, porque somos um banco voltado para apoiar o crescimento e desenvolvimento da economia paulista. Então, elas têm que estar em São Paulo. Segundo ponto importante, empresas cujo faturamento anual, Thiago, se situa entre R$ 240 mil, portanto, eu estou falando quase que de uma microempresa, até R$ 300 milhões por ano. Então, nós estamos pegando empresas de quase que micro, pequenas e médias empresas, e de todos os setores da economia, ou seja, da indústria, do agronegócio, do comércio e do serviço. Ou seja, todas essas empresas podem obter financiamento conosco. E ela já tem que estar constituída em atividade há algum tempo? É, preferencialmente, nós trabalhamos com empresas que já têm um histórico para que nós possamos fazer uma análise do seu desempenho, dos seus números e poder fazer uma avaliação melhor do rating que nós temos que conceder a essa empresa por conta da legislação do Banco Central. E hoje, quantas empresas já são atendidas pela nossa Casa de Desenvolvimento? Olha, nesse curto espaço de tempo, nós temos dois anos e meio aproximadamente de operações, nós já temos mais de 2 mil operações já realizadas e vamos chegar aí próximo dos R$ 500 milhões de desembolso acumulado já, entendeu? O que é um dado muito importante na medida em que o valor médio dessas operações é pequeno. R$ 200 mil, R$ 300 mil, obviamente tem operações acima de R$ 1 milhão, mas o que é importante dizer aqui no seu programa é que do total de operações que nós já celebramos com essas empresas, eu diria a você que em torno de 90% dos nossos recursos estão hoje aplicados em pequenas e médias empresas. E qual a taxa média de juros? É, aí nós temos algumas modalidades de financiamento para essas empresas. Claro que a maioria das empresas nos procura para obter o financiamento chamado capital de giro, que é aquele recurso do dia a dia que toda empresa precisa. Uma agência de fomento, ela não trabalha com capital de giro exclusivamente, porque o nosso foco é financiar o investimento fixo, financiar a introdução de novas tecnologias. Então, no capital de giro nós temos uma taxa de juros que é ao redor de 13% a 14% ao ano, que é uma taxa muito barata se comparado com o que o mercado convencional de crédito cobra. Agora, nas operações de investimento fixo, a nossa taxa é menor, ela é em torno de 0,49% ao mês, mais a variação do IPC, o que dá hoje em torno de 11,5% a 12% ao ano. Perfeito. E isso incentiva bastante a produção e a inovação e o aumento da infraestrutura dessas empresas. Sem dúvida. Esse é um dos pontos que a Agência de Fomento Paulista mais hoje debate nos eventos que participa, que é procurar nós ter fontes de financiamento de longo prazo, para que nós possamos, então, aplicar recursos no fortalecimento dessas empresas, que é o recurso de longo prazo, é que permite com que essas empresas se fortalezam nos seus negócios. E não o capital de giro. O capital de giro é um recurso que a empresa pode tomar no mercado de crédito, nos bancos de varejo, normalmente. Sr. Milton, na sua experiência à frente da nossa Casa de Desenvolvimento e também no Banco Central, como é que você enxerga a informalidade das pequenas empresas, se isso atrapalha a obtenção de financiamento? Sem dúvida. Atrapalha muito. E isso é uma pergunta sua muito interessante, porque nos dá a oportunidade de falar com o telespectador e mostrar, principalmente aquele que é pequena empresa, que ele precisa se dedicar a investir um pouco mais na formalização do seu negócio. Eu sei que é difícil, porque nós temos hoje uma carga tributária extremamente elevada e muitas vezes essas empresas, elas não têm tempo de se adequar a essa legislação, porque tem que produzir, tem que vender, tem que faturar, né? Mas para tomar um financiamento é preciso que você tenha a sua documentação organizada, minimamente um balanço ou um balancete, para que nós possamos examinar os seus números, o seu histórico de faturamento e podermos conceder o crédito da melhor forma possível, porque o interesse da agência de fomento é apoiar o seu crescimento, é apoiar o desenvolvimento dos seus negócios. Nós não visamos o lucro como objetivo principal, porque nós não somos uma instituição, um banco comercial, nós somos um banco de desenvolvimento com recursos do governo, cuja finalidade é apoiar o desenvolvimento da economia, é gerar empregos. Então, é preciso também que o empresário se organize para obter esses recursos. Sr. Milton, a burocracia ainda é um entrave para a obtenção de recursos? É, a burocracia que existe hoje no nosso país é um entrave para praticamente tudo, né? Aliás, a gente costuma dizer que um dos custos que o Brasil tem no seu processo produtivo é justamente o excesso, a exigência de normas e regulamentos e documentos que se praticam hoje na atividade produtiva e comercial. Então, nós temos ainda, no modelo de concessão de crédito, nós temos a exigência de determinados documentos para que possamos conceder o crédito e de forma que, posteriormente, nós tenhamos até como justificar quando ocorrer algum tipo de problema com relação ao retorno daquele crédito. Mas eu diria que, no modelo que a Agência de Fomento Paulista vem praticando hoje, nós temos inovado, simplificado em termos de exigências de documentos para que a gente consiga conceder o crédito de uma forma mais rápida possível. Agora, o momento que o Brasil está passando hoje, momento também do cenário internacional, é um momento propício para tomar crédito? Eu diria a você que o Brasil está passando por um período extraordinário. Eu que tenho vivido no setor público há quase 40 anos, atuando no sistema financeiro, no Banco Central e em outras instituições financeiras, posso dizer para você, que já passei por esses planos econômicos todos, que o Brasil vive um momento muito especial, extraordinário. Nós conquistamos algumas vitórias em termos de evolução do nosso sistema financeiro, em termos de consolidação da democracia, que nos permite dizer que, apesar de toda a crise externa que nós estamos hoje vendo, da Europa, dos Estados Unidos, um pouco da Ásia, o Brasil tem condições de passar por essa crise de uma forma muito mais segura. É claro que existem reflexos, porque, afinal de contas, o comércio internacional está sofrendo um baque muito forte, mas a pequena e média empresa, ela pode sim buscar recursos na agência de fomento para se capitalizar, até porque a economia interna no Brasil, ela é forte. Nós ainda temos um consumo bastante expressivo. De maneira que eu diria a você que nós estamos preparados para continuar financiando no ano de 2012. Sr. Milton, o senhor pode nos dar algum exemplo de empresa que a nossa Caixa de Desenvolvimento está apoiando e tomou crédito com vocês? Qual é o setor que eles estão vislumbrando? Olha, tem vários exemplos, Tiago, mas eu poderia, claro, citar um deles, que é de uma empresa aqui do interior do Estado de São Paulo, que atua no segmento da construção civil, é um segmento que vem crescendo bastante nesse ano de 2011, no ano passado também, que tomou conosco um financiamento para fabricar andames. Porque a construção civil, ela precisa desses andames, não é? E o negócio dele é produzir os andames e alugar para as empresas que constroem e que fazem os empreendimentos imobiliários. Esse é um projeto muito interessante que nós financiamos. É uma empresa que surgiu por uma pessoa que era empregado antes de uma outra empresa, mas ele montou, ele viu a necessidade de produzir esses andames e começou a desenvolver uma tecnologia e hoje ele tomou conosco uma operação de quase 18 milhões de reais para financiar a produção desses andames e hoje essa operação é um sucesso. E provavelmente é uma empresa que vai ter muito sucesso agora com os eventos que vão ter no Brasil. Eu não tenho dúvida alguma, até porque a gente tem notado que esse é um segmento que tem apresentado uma taxa de crescimento muito expressiva, não só por conta do crescimento da própria renda da classe média, mas também pelo próprio programa que o governo federal lançou em relação à minha casa, nossa vida, não é? Sim. De forma que eu acho que a Constituição Civil, ela tem oportunidades extraordinárias. Eu imagino que deve ter várias empresas aí tentando tomar um crédito ou pensando em tomar um crédito por conta da Copa do Mundo, por conta das Olimpíadas. Também, esse é um outro ponto que temos conversado muito internamente no governo, já que São Paulo vai sediar aqui alguns jogos da Copa do Mundo e algumas seleções virão para ficar nas cidades aqui em volta de São Paulo e nós estamos analisando a possibilidade de financiar, inclusive, a construção de hotéis, de pousadas, de centros de lazer, centros esportivos nos municípios para que eles possam estar melhor preparados para receber essas seleções. Sr. Milton, é muito comum nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, as empresas.com ou pessoas que estão trabalhando com inovação, surgirem ali no Vale do Silício, pegarem fundos de investimento, private equity, e aí crescerem, virar Googles da vida. E aqui no Brasil a gente tem muitas incubadoras também que também estão trabalhando nesse sentido. Como é que a Agência de Fomento Paulista vê isso daí e se ela apoia esse tipo de segmento? Então, Tiago, esse é um novo campo de atuação da Agência de Fomento. Nós estamos procurando apoiar as empresas que estão hoje localizadas em parques tecnológicos, aqui em São Paulo, existem vários, não é? Em incubadoras, como você mesmo mencionou, de maneira que essas empresas que estão no início da sua evolução, da sua carreira, elas precisam ter agora um aporte de recursos para poder investir e ampliar os seus negócios e entrar definitivamente no mercado. E como nós fazemos? Através de fundos de investimento em participação, são chamados FIPs regulados pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, onde nós entramos com recursos, subscrevendo cotas desses fundos e, através desses fundos, aportando capital nessas empresas para que elas tenham condições, então, de se fortalecer, de investir, e a partir daí apresentarem um desempenho muito mais satisfatório do que vem apresentando até agora. Essa é a maneira que nós encontramos de apoiar um segmento tão importante para a economia do Estado de São Paulo e do nosso país, que é o segmento da inovação tecnológica, onde você agrega valor, você agrega riqueza nesses produtos que passam a ser utilizados pela sociedade a partir de pesquisas que foram desenvolvidas, muitas vezes, no meio acadêmico. Muitas pessoas que saem da faculdade ou estão na faculdade querendo empreender vão por esse lado da inovação, da tecnologia. Perfeito. É isso que a gente acha. A gente precisa que o país invista mais nessa questão da formação de professores, de doutores, pesquisadores, mas que leve o resultado da pesquisa para a sociedade através de novos produtos e serviços, que é isso que faz com que a economia se desenvolva. Muito bom. Senhor Mito, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo incentivo e o apoio aos empreendedores aqui de São Paulo. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e os telespectadores, mostrando um pouco o trabalho da Agência de Fomento Paulista, que é uma instituição financeira do governo do Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado a você. Se você quiser saber mais, acesse nosso site, atitudebr.com e também se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente no contato, arroba atitudebr.com. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.